E tropa, tamo aqui com mais um videozão do El Hiro né mano, saiu uma novidade muito top aí E eu resolvi trazer aqui pra vocês né, o El Gato postou lá nas redes sociais do jogo Alguns vazamentos interessantes aí a respeito da beta do jogo que vai ter na tropa Um sorteio aí para as pessoas que querem jogar a pré-alpha e assim poder testar o jogo antecipado Então vou mostrar pra vocês o que que ele falou, como vai funcionar a beta, como vai funcionar a pré-alpha E também como vai funcionar esse sorteio Espero poder contar com seu apoio deixando o like aqui nesse vídeo, então já me traz o dedão no like aí E se você é novo no meu canal e quer receber mais conteúdos desse jogo, então se inscreve e também ativa o sininho Pra receber as notificações assim que sair um video novo por aqui Agora vou mostrar pra vocês o que que o El Gato falou e depois eu volto pra dar aí mais algumas informações bacanas a respeito do El Hiro Pessoal, começar os vazamentos aqui de leve tá, amanhã eu trago os vazamentos top Agora como aí falta dois mil seguidores ainda, eu vou dar só uma palinha Gente, você não entrou no Discord, entra porque a gente vai fazer o lançamento do alfa lá Além disso, nós vamos sortear até o alfa chegar Nós já vamos sortear um acesso ao alfa por dia, tá, lá no Discord Então a gente não começou esse sorteio ainda, tem muito golpe rodando lá Com cuidado o pessoal falando que é eu, com minha foto Então muito cuidado que vai ser feito, vocês vão saber que é a gente Que a gente vai criar uma sala só de sorteio pra isso Então entra lá no Discord pra vocês terem acesso ao alfa É, a oportunidade de ter acesso ao alfa, né Porque vai ser um sorteio por dia, vai ser bem legal Nós também vamos fazer sorteio aqui no Instagram Então vai rolar um reels aí que a gente vai postar em breve Com algumas regras pra você participar aí desse alfa Pegando o alfa, papai, você sabe que você já tá Mano, já sabe, né, que o negócio já virou, né Primeiro que, mano, tá um hype absurdo, cara E hoje eu vou falar sobre esse hype do El Hiro Que eu não vou decepcionar vocês Mas vai ser cruel Outra coisa que eu posso falar, galera É que o acesso ao alfa, ele é pra mil e cem pessoas Por quê? É como se fosse o closet beta Esse alfa agora, galera É pra gente realmente testar, velho Tipo, não é um lançamento Tipo, a gente tá liberando isso pra vocês Porque vazou e tudo A gente já queria quebrar a ansiedade de vocês Mas na prática a gente ia ter só o beta No beta serão 23 mil pessoas Então tá mais aí um vazamento Muita gente ficou triste, pô, só mil pessoas Gente, o beta vai ter 23 mil Esse de um mil é realmente pra gente conseguir colher os feedbacks Pra gente estar pronto pro jogo A gente realmente acha que é muito importante Inclusive a gente vai selecionar dedo a dedo Então tem algumas formas de entrar no alfa E a gente quer ter a certeza De que quem tá entrando no alfa É realmente alguém extremamente interessado no jogo E que tá vindo pra agregar Beleza? Então, mais um vazamento Alfa vai ter 23 mil É... jogantes Que aí vai ser bacana Vai ter mais oportunidades Então, mano Como vocês puderam ver O Elgato respondeu aí As dúvidas da maioria das pessoas Que estão querendo jogar a pré-alfa De início só vai ter Mil e cem vagas Para tá testando a pré-alfa Porém, depois dessa pré-alfa Vai ter uma beta, entendeu? A beta já é uma versão Mais melhorada aí da pré-alfa E nessa beta Vai ter mais de 20 mil pessoas Jogando aí E testando o acesso antecipado Então, caso vocês não tenham acesso A pré-alfa Como é um pouco baixo aí Esse número de pessoas Então, vocês vão ter acesso A beta Que é um pouco mais alto aí A quantidade de jogadores Que vão testar o jogo E pelo que o Elgato falou Deu a entender Que quem jogar a pré-alfa E a beta, mano Vai ter muitos prêmios aí Bacanas, exclusivos Que só vão vir Na fase beta do jogo E depois vão se tornar raro Porque não vai voltar mais, né? Lembrando que eu tô com a campanha aqui Que quem me mandar lá no Instagram Vou deixar o link No comentário fixado Caso vocês queiram Tá recebendo o link automático Assim que sair a beta do jogo É só me mandar No direct do Instagram A palavra Eu quero Que eu já mando o link automático Pra vocês Assim que o Elgato Disponibilizar o link Pra tá fazendo o cadastro Do jogo Então, vai lá no Instagram Me mande Eu quero Porque assim eu vou saber Que você quer Tá recebendo o link E vou mandar automaticamente Assim que sair o cadastro Beleza, tropa? É claro também Que caso você não tenha Instagram Só se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Porque também assim que sair Eu vou correr e gravar um vídeo E trazer pra vocês também O tutorial completo De como tá se cadastrando Na pré-alfa do El Hero Então é isso aí, tropa Espero que vocês tenham gostado Das informações Deixe seu comentário aqui Que é muito importante Vou responder todo mundo Beleza? E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí